Música 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 Ótimo campeão, boa nele Valorizou Agora rápido Aí galera Não destega Sobe Começando agora A fase 2 do nosso treino Massacre com Vakar Aquele alongamento que você me fazia no Instagram Era pra esse dia Veremos agora na prática Eu quero ver se é agachamento dela Agachamento de churubalifândia Silvia, quer falar alguma coisa? Fizemos o búlgaro matador Agora o agachamento Quero ver o agachamento dele Aqui tem um agachamento até o talo É o talo, talinho, talão Vamo ver agora, veremos Eu tô muito fácil Vambora Pra eu avaliar Eu quero só uma pausa de um segundo embaixo Bem alongado embaixo Um segundo só Só pra eu avaliar Essa ADM dela Tira o ADM, tira Vem, tira a barra Tá leve, tá leve Viu de fim Vem, tira a barra Vem, tira a barra Vem, tira a barra Não, vamos ver Só 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 dentro Tá aqui, né? Tá aqui, né? Você vai subir Depois chegar no finalzinho, né? Fazer a barra, né? Você vai forçando uma rotação de tema, ok? Assim É Aí eu segui pra embaixo Vambora Isso Pode botar peso Você tá só testando Testando Eu vou avaliando o agachamento Eu ia perretar meu inteiro Vambora, quero avaliar o agachamento Vambora Tô numa lática, p*** tremendo Vambora Vem pra mim Isso que eu tenho Essa rotação dele assim Não, Silvio, você consegue melhor Tá travando Tá travando Tá travando Tá travando Meu joelho Então vai, vai Isso aqui também é individual, tá? Afastamento é individual Vai, senta Senta, vai Senta Valoriza Aí sobe Isso Ótimo campeão Boa nele A professora é f*** Isso 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 Essa rotação pode encaixar nas glúte Essa rotação pode encaixar nas glúte, é isso? Ativação do total de glúte e as glúte Ele manda fazer uma rotaçãozinha assim pra fora, ó E aí você sente que dá uma ativada no glúte Não, ativa o caralho Bota mais gente aí, com o outro Por que a levação pélvica tem uma ativação surpreendente? Tem noção? Os vídeos tudo mortos, né? Ah, a levação pélvica tem uma ativação imensa, não é? Comparação com um agachamento O final da levação pélvica, no final da sala de concentro, ó Aqui, ó, é um ponto morto, né? Você tem uma contração imensa, ó Tudo no final da fase de concentro, cara A ativação é maior O estímulo é bem maior, entende? Faz a ativação Ativação Agora tem que avaliar todo o movimento Se a ativação ela é do início ao fim Tem que avaliar a carga, a amplitude, pontos de descanso Aqui não tem nenhum ponto de descanso A ativação em todo o movimento A tensão em todo o movimento Você não perde tensão em nada O que a gente faz é uma rotaçãozinha Pra você ver a ativação Que é a levação pélvica Pélvica No final da fase de concentro, tá aqui, ó É uma peça bumbu, ó Só isso É uma peça bumbu Deu pra entender? Entendi Porque no final da fase de concentro Você tem esse squeeze Isso dá um pico no meio do meu vestiúncio No agachamento também tem Tem também Vambora Solta o que tem no fundo, né? Vem Travou Postendeu Tenta devagar E sobe lá Aumentou, acertou Não despenta Não faça isso Não despenta Valoriza Você força, vai Valoriza Isso, valorizou Agora rápido Squeeze squeeze Aí, garoto Squeeze Tá louco Pode, me confio em você Segura isso, pô Vambora Juntou Squeeze Arregaça com ela Olha quem tá aqui Arregaça com ela Vai sofrer Vai sofrer hoje Vai baixar Bora, amiga Vai Vai Vai, Silvinha Vai, vai, vai Sozinha Não tem nada Mentira Ajudou ela Ajuda aí não Ajuda aí não Ajuda aí não Ajuda aí não Tô próximo Eu não Vai lá agachar com ele Não vou, não vou Quero 12, tá bom? 12 12 12 Eu quero falha Com o agachamento Ela tem limitador Então vai ter falha Eu quero falha Eu quero falha 3 3 Isso 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 Eu quero falha Falha, vai Não despeca Sobe Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Quero falha Vai, sobe, sobe Sobe, ok Falhou Ok Ok Vem Vem, Lucas Mergulha aqui Vem, vem Silvinha Aí, go, go Tá com gás ali Perfeito 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 Tá aqui Eu quero falha Eu quero falha Vai Sobe, sobe Ok, ok, ok Ok, ok Vivi Aí, go, go Saiu Saiu 3 Saiu Ai Vai Vai, campeão Vai, campeão Vigo, já sabe quem foi que deixou a marca É verdade Tu 4 5 Não perde Não perde Vai Afunda Afunda Vivi É até o talo, Vivi Vambora, acelera, vai Não despeca Parou, parou Guarda Guarda Respira fundo Vai dropar Vai dropar Vai dropa lá, sim Pode pra frente Respira fundo Pode ir Vivi, agora você vai usar a sua aceleração máxima Do início ao fim Vai, 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 vai Drop set Tá voltando Drop set Vamos lá, bebê Vai Volta Acelera, acelera, acelera 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 Até o talo, bebê Toque, 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 toque Toque Ok Valeu Silvia, você agora É, meu ser limitador, bebê Vai, não dá nada É um segundo exercício Faz aí, tu, esse exercício aí Última série, bebê Toque 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 Que quente 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 Você consegue Vai É campeão, boa É campeão É campeão Vai, vai Senta, senta Vai Última série Vambora, última série Vai Vai! Ok, ok, ok! Ótimo! Muito bom! Agora o último exercício, tá bom? Último, encerra o treino. Tá bom três exercícios, né? Você faz quantos exercícios? Cinco, quatro, sete? Vocês fazem muitos exercícios! Eu faço três, dois... No máximo aí, no máximo quatro! Nós fizemos dois e estamos só no ****! Dois! Vou ser sincera! De um bugro e agachamento! E agora? Agora veremos! Agora é a panturrilha pra fechar! Obrigada, Cacá! Vamos negligenciar a panturrilha! Tá bom! Finalizamos o treino de agachamento! Vem aqui, amiga! Graças ao depoimento! Obrigada! Esse é o depoimento da Silva! Cacá, queria te agradecer! Agora é o terceiro exercício, tá bom? No próximo vídeo! Último exercício! Vou dar logo uma palinha pra vocês! O que é que é? Fica no canal! Se inscreve! Segue o Cacá! Consultoria online, Cacá! Obrigado! Consultoria online da Silva! Obrigado! Tá meio derrotada hoje, mas... E eu me segue, que eu não dou consultoria não, mas eu amo vocês! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti